A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus, Duas vezes pior do que vós. Ai de vós guias cegos, vós dizeis se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais o ouro ou o templo que santifica o ouro. Vós dizeis também se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar então vale. Cegos, o que vale mais a oferta ou o altar que santifica a oferta. Com efeito, quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo templo jura por ele e por Deus que habita no templo. Quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o evangelho pede de cada um de nós um passo de conversão. Conversão significa mudar de mentalidade, conversão significa mudar de rumo. Você vai em uma direção e depois muda a estrada que está percorrendo. O convite que a palavra de Deus nos faz é justamente a que nós não sejamos como esses escribas e fariseus hipócritas. Que falam uma coisa e depois não praticam e que manipulam a verdade do reino de Deus. O risco existe também para nós. Quando nós utilizamos até as coisas da nossa própria fé e acabamos fazendo o mal aos outros e a nós mesmos. Coerência, clareza, firmeza, retidão, limpidez de coração, de palavra e de comportamento. É palavra de vida eterna. O risco existe também para nós.